E aí pessoal, mais uma jogabilidade no modo cooperativo, agora o Mutation dessa semana. Tem algumas, tem umas três dificuldades, uma delas é uma nuvem de tempestade que vai se movendo ao mapa e vai danificando e congelando as tropas que estiverem no seu caminho. Dois é, vai ter assim um monte de presentes ao longo do mapa e se você não coletar o inimigo ele vai fazer e vai acabar dificultando bem mais. E o terceiro, as unidades e estruturas sofrem danos adicionais a cada tropa eliminada. Então basicamente se você deixar os presentes e não coletar, o inimigo vai pegar no seu lugar. E qual que é a penalidade disso? De repente vai surgir uma unidade em que ele começa a destruir, ele tem o objetivo de destruir 10 itens. Tanto seja a tropa quanto seja a estrutura, né? E ele não sossega até destruir 10 unidades. É, até coloquei, né? Tá tendo até uma música engraçada, né? É, acho que eles fizeram assim um especial de Natal, né? Então, é uma musiquinha até que diferente. Então, aí o que que acontece? Vai vir uma unidade assim, uma tropa assim bem ferrada, um robô. Eu acho que era um robô mais ou menos. Em que ele não sossega até destruir 10 estruturas ou unidades. E não adianta você tentar bater nele que o cara é, ele é invulnerável, né? Parece que incorporou o modo Deus em cima dele e você não consegue matar, né? Até que ele mate ou derrube assim 10 estruturas. Então, fica atento assim. Tenta, quando surgir o presente, tenta lá buscar, né? Capturar o presente o mais rápido possível. E se eu coletar, vem esse robô também? Não. Vem uns presentes assim, meia boca, né? Mas que, melhor do que nada. É bom você coletar e não deixar nas mãos do inimigo que vai ser bem pior pra você, tá? Então, deixa eu fazer aqui o... Jogando assim com o Artanis. Eu vou fazer aqui o Gateway, pra fazer as tropas terrestres. Então, o início assim não tem tanta novidade. Aí deixa eu fazer um Forge, pra já começar a desenvolver os canhão, né? O Cannon. E de quebra, já tenta atingir o máximo de peão, né? Que é 25 pra coleta de recursos. Aí eu vou fazer mais um Gateway, pra agilizar a formação de tropas. Aí já tem o Forge, então eu vou ter que fazer um outro, pra poder comprar as tropas aéreas, que é isso aí. Esqueci o seu nome disso aí. É Cybernetics Core. Então, já destrava os Dragons, né? Que são... Que conseguem atacar tropas aéreas. Vou fazer um Pylon aqui pra... Aumentar o Campo, pra fazer as estruturas. Eu vou fazer essa outra unidade, que vai meio que dar uns Upgrades aos Zéalotes e os Dragons. É Twilight Council, alguma coisa assim. Deixa eu fazer o Robotic Facilic. Que vai destravar os Observer e os Immortal. Aí já apareceu assim um aviso falando que o presente do Aemon já tá disponível, né? Então é bom ir lá pra coletar antes que dê qualquer Shabu, né? Deixa eu colocar aqui um Canhão, pra pelo menos ter o mínimo de defesa. O Enemio Protoss, citado. Prepara-se-se. Nossa, já tá vindo do ataque, caramba, mano. Não, mano. Não, mano. Mas... Beleza, meu companheiro me ajudou. Então essas bolas aí, eles meio que retardam, né? As suas tropas. Então fica ciente disso e tenta evitar o máximo possível. Aí, deixa eu fazer isso aqui, né? Pra fazer o Upgrade nos Observer e no Immortal. Puts, a gente esqueceu de coletar e tá vindo o presente, né? O presente de Natal, que é... O robô que eu comentei com vocês. Ó, ele vai... É, nesse primeiro instante, assim, ele só vai... Ó, não adianta eu tentar atingir. É, 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 é imortal. Então ele não vai sossegar até matar 5. Eu usei aqui o escudo de 200%. Nossa, eu usei até o Especial Solar e o bicho não move, então... Ó a cagada, né? Eu falei aqui, né? Puta merda. É o inglês. A Cagada está tirando, todo mundo. Ah, eu coloquei. Pô, o cara é invulnerável. Ah, não, pô. Comandem-me. Cantarum, Sassagot. Gassar, nós somos os espanhóis que me fazem uso. Então, bom, decidi pegar o presente antes que... Ai, caramba, percebi que eu tô sem... Sem dinheiro. Tô sem tropas ainda. Ah, dinheiro eu tenho, mas isso aqui... Nem percebi que eu tava com dinheiro, caramba. Então, se você passar por... Por esses círculos, assim... Acaba danificando e deixando as suas tropas bem devagar, né? Então... Tenta evitar. Deixa eu coletar o presente e... E já fazer aqui a... A missão principal. Aí, acaba... Acabo destruindo, assim, a minha base. Não teve jeito. Chrono Wave, vamos ver. A gente só tem um minuto pra destruir o negócio. Senão, vai dar shabu. Eu mandei, assim, mensagem falando do Bambuindo, né? Pro meu colega. A gente tem que ir logo, senão vai... Vai dar game over. Deixa eu dropar aqui minhas tropas. Nossa, 40 segundos. Não, velho. Deixa eu... Ah, caramba, tô sem Pylon. Puts. Vou fazer aqui. Vamos, 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 vamos. Deixa eu vazar aqui. Aê! Nossa, tava assim poucos segundos antes da game over, né? Tem mais um presentinho lá em cima, então... Acho que eu vou lá coletar. Deixa eu fazer o pylon aqui que o meu Starport, não, Starport não, um negócio pra fazer trafas aéreas. Ah, deixa eu fugir. Ah, tem que colher o teu presente, ah, mano. Não, 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 não. Bom, a gente tava quase assim perdendo o presente, né, mas, mas beleza. Vamos ver o que que a gente vai ganhar de presente. Mais um presentinho. E aí, aé. Curo as minhas tropas. A pesquisa completa. A pesquisa completa. A pesquisa completa. Mas você não tem suficiente minerais. Agora você está terminando, Tela. Eu vou te mostrar. A pesquisa completa. A pesquisa completa. Os seus alis estão em batalha. A pesquisa completa. Apareceu o presente. Vamos ver o que vai ser. Já apareceu também uma missão secundária para ser realizada. A pesquisa completa. A pesquisa completa. A pesquisa completa. Parece que os minions de Gaemon. Estou encontrando um atalho. A pesquisa completa. 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 Para fazer o MD. vc lapelage까지. Obrigado. Aí, ganhamos um healing. Que beleza. Tá curando minhas tropas e as estruturas. Oh, até estrutura. Bom, não tava sabendo disso. Aí vai vir assim um drop de tropas inimigas. Então, vamos matar ele. O que mais que eu preciso fazer? É, já posso comprar Tempest. Beleza. E aí, só de precaução, acho que eu vou... Vou fazer assim uns dois canhão pra minha base secundária. Deixa eu coletar o presente que tá lá em cima. Não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Cadê o presente? Não, não, caramba. Putz, roubou. Agora ele vai matar 10. Ah, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vacilei. Bom, espero que vai na base do meu colega. Que não seja na minha base tá bom. De onde que ele tira esse hidralisque vitaminado? Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Não temos tanto tempo para terminar os sectores. O inimigo nos movimenta. Nós vamos nos encontrar em frente. E agora vamos fazer a segunda fase da missão. Eu ativei o escudo. E aí, vou dropar minhas tropas por aqui. Logo, a constróxia está subindo. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Seus alunos estão na batalha. . 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 Opa, vaza logo antes que ir, antes que morre, antes que morre, antes que morre, antes que morre. Opa, vaza logo antes que morre, antes que morre. Bom, o presente ainda não está aparecendo, ele demora assim um pouco, até poder ficar visível e fazer a coleta. E lá embaixo já temos a missão secundária. Ativei o escudo. Acho que já já eu atinjo os 200 de tropa. Ah, essas tempestades aqui são uma chateação. Opa, vaza logo antes que morre, antes que morre, antes que morre, antes que morre, antes que morre. Opa, vaza logo antes que morre. Vá. Opa. Ficou bem pequenininho Isso é muito ilágio Olha os filhotinhos Ainda bem que era coisa temporária Se não Alguém está me atacando Ah, vou ter que fazer o É, foi só cunhão, beleza Eu pensei que ele tinha destruído Aquele negócio para fazer o Fleet Beacon Para fazer o Tempest Vou colocar mais canhão, né Vai que vem mais ataque, então Deixa ela coletar o Presentinho Se bem que alguém podia fazer a missão secundária Não, caramba Putz, de novo Vamos ver a missão Tá bom Vamos, cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Beleza Aí fizemos aqui a missão secundária Tem aqui mais um presentinho Tem que deixar matar Senão o cara não vai sossegar nunca Putz, o cara colocou na minha base Que filho da mãe Que filho da mãe Nossa, por essa eu não esperava O cara trouxe pra minha base Putz É, eu vou colocar minhas tropas aqui por perto Porque é mais fácil ele destruir Unidade do que ficar matando As estruturas Senão eu vou ter que fazer tudo de novo Então, beleza Meu, mata logo, meu caramba Só mais um Só mais um Só mais um Ah, mas esse foi Foi sacana, meu, realmente O inimigo está targetando a coordenação de suas co-ordinações Tenha um olho Ah, meu, mata logo Não Mata o Zelote, mata o Zelote Beleza Ah, meu, o cara destruiu o Flip Beacon Que é pra fazer o O Tempest Deixa eu fazer aqui o Flip Beacon Porque Tá, tá complicado Nossa, tá tomando ataque Deixa eu ajudar O cara foi sacana, mas Deixa eu ajudar ele, né Vamos lá coletar o presente Aproveitar, vou destruir aqui um pouco a parte da base inimiga Nossa, eu tava até esquecendo de fazer os upgrades Oh, tudo é grátis por 10 segundos Deixa eu comprar, deixa eu comprar Cadê, 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 cadê Vamos, 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 vamos É grátis, é grátis Não Ah, já era Já era Engraçado, o cara também não interage, né E pra variar, o cara foi sozinho, né Então E finalizar logo esse mapa, o que já deu, né Deixa eu mandar aqui o caminhão Eu até tava querendo matar a base inimiga completamente, mas, pô, essa fase assim, durou, né Então, vamos finalizar logo É, basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o seu like e compartilha E se inscreva no canal Valeu 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 Obrigado.